Salve, salve, onignave! E hoje tá aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão. Aí, doutorado da telinha! Seguinte, comenta aqui pra eu saber como que vocês estão, fechou? Hoje eu estou aqui, galera, com um brinquedo na minha cintura aqui, ó. Ó, 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 ó. Chama, rapaziada. Essa aqui é a minha nova arminha de orbes pra poder irritar os meus amigos. Olha que parada louca. Isso aqui nada mais é, mano, que uma anaconda. Sei lá como que é o nome dessa arma aqui, mano, um revólver, três oitão. Tá parecendo três cinco sete magno. Três cinco sete magno. Meu pai tinha uma dessa aqui lá, ou tem, sei lá, não lembro, rapaziada. E o melhor de tudo, galera, olha que parada mais louca. Você abre aqui, ó, 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 a munição dela, galera. Nada mais, nada menos que são orbes. Olha que cor mais linda, mano. Olha isso aqui. E essas aqui são bolinhas, rapaziada, que não machuca. Teoricamente, não é mesmo? Coloquei aqui uma latinha, rapaziada. Vamos ligar a minha braba e vamos ver a força da minha nova arminha de orbes. Porque hoje eu vou irritar os meus amigos bocós até o infinito. Então, rapaziada, vamos testar a força da nossa orbes, ó. Peraí, mano, já acertei a primeira. Não, 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 não. Vamos para a nossa segunda tentativa, rapaziada, ó. Ó, ó, ó. Mano, amassou. Ó, eu vou acertar o dedo, Gabs. Ó. Vamos lá, viu? Ó, a latinha, ó. Mano, é muito forte. Na moral, Gabs, é muito forte. Nossa, mas você é toda a latinha. Ó, joga a latinha pra cima que eu vou tentar acertar. Ah. Vai. Ah, vamos pegar uma bolinha, mano. Mas é o seguinte, rapaziada. Já viram que a nossa nova arminha de orbes é forte pra caramba. Temos aqui o nosso carregador e o melhor de tudo. Eu tenho um arsenal de munição. Eu vou tentar fazer uma parada. Eu vou ver se essa garrafa aqui encaixa aonde está essa granada, mano. Porque se encaixar, aí a gente vai ter a munição master das masters, mano. Ó, seguinte. Vou abrir aqui a Coca-Cola daquele jeitão. E vamos ver se cabe. Mano, eu acho que vai dar certinho, Gabs. Ai, mano. Não deu, galera. Ó, não vai, mano. Porque se não, ó como que ia ficar, Gabs. Não, ela ia ficar assim, Gabs. Nossa. Mano, ia virar o maior 3-8 de todos. Então vai ter que ser do jeito clássico mesmo. Rapaziada, o bagulho é forte. O que você falou aí, Coronado? Quer ajuda? Vai, vai, vai. Ó, ajuda aqui, ó. Ó, ajuda aqui, ó. É essa ajuda que eu quero, rapaziada. Mano, é forte pra caramba, mano. Ô, Coronado. É forte. Forte pra caramba, filho. Então vamos começar agora. Tá muito caro, moleque. De novo, ó. Só uma só. Não, não, não. Antes de tudo, vou fechar minha munição aqui. Senão, rapaz, eu vou ficar sem nada. Vem cá, Coronado. Então eu deixo dar uma minhas costas pra eles que apertei. Não, o quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, bebeu aí. Mano, não, não vou tirar, não vou tirar. Deixa eu falar. Doeu. Doeu? Muito, muito. Menos que Airsoft. Menos que Airsoft. Claro, mano. Mas doeu. Mas é forte. Forte. Você acha que eu vou conseguir irritar a molecada? Com certeza. Na moral, eu queria dar uma no seu braço, que você é branquinho. Só pra mostrar pra rapaziada. Vai. Ó, rapaziada, vem daqui, Gabs. Ó, eu vou dar um... Só um, mano. Só um, ó. Um, ó. Já foi. Mano, que isso? Que isso? É forte pra caramba. Mano! Mentira! Do céu! Olha isso, rapaziada. Dá um zoom, Gabs. Mano, olha o vermelho que ficou. Mano, eu vou ter que tomar um cuidado. Dá um no meu também, né? Não, não, vamos, vamos. Não, 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 não. Mata ninguém, não. Não, não, não. Não, não, não. Na mão, não, não. Na mão, não, não. Na mão, não. Ou no pé. Boca aberta tem que... Na mão no pé. Vai, eu vou até um pouquinho longe aqui pra não doer, ó. Ah! Nossa, meu irmão tá na hora, olha. Na hora, na hora. Galera, você é muito forte, mano. Eu vou ter que... Mano, na moral, olha como ficou o braço. Eu vou ter que tomar um cuidado, mano. Não pode. Por isso, gente. Ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou acertar na... 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 O Teco, mano. Cadê o Teco? Vamos, vamos na busca, vamos na busca. Descantar. 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 Nossa, o Teco, vai queimar minha tela. Vai queimar minha tela, senhor. Vai queimar minha tela, senhor. Vai, não. Nossa, o Teco, vai queimar. O que é isso? 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 O que é o Tiger que tem? O Boto, vem cá, Boto. Eu acho que dói. Não sei. Olha aqui como ficou, Boto. Pode ir. Eu vou dar dois. Vou dar dois tiros. Um, dois. Ah, não. Ah, não. Rolou pro Lomba. Molecada. Não, fica vermelho na hora, mano. Não é demais. Não é nada. Vai, então. Eu vou dar cinco segundos de rajada. Vai. Boto, você conta pra nós? Cinco segundos, vai. Um, cinco. Dois, três. Dois, quatro. Cinco. Mano do céu, o que é isso? Lomba. O cara é uma muralha. Eu também vou. O cara é uma muralha, irmão. Lomba fantástica. Você quer aí, Boto? Mano, o Boto. Boto, quer aí de frente? Não. Olha ali. O Lomba vai de frente. Mano, olha o Lomba, mano. Então vai, Lomba. Vou dar na barriga, rapaziada. Vai, vai. Vou virar aqui na barriga. No peito aonde? Você quer? Vira aqui, Lomba. Vira aqui, vai. Mano, vou virar até pra baixo. Olha essa, Lomba. Mano, na moral, rapaziada. Fica vermelho na hora, irmão. Boto, quer tentar, Boto? Nas costas. Nas costas, então, mano. Se o Lomba aguentou, eu aguento também. Cinco segundos, Lomba. Você conta. Cinco segundos de rajada. Cinco segundos. Três segundos, vai. Três, dois, um. Vem cá, Botei no sol. Deixa eu mostrar. Mano, é muito forte, irmão. Muito forte. Vem cá. Vamos lá, Lomba. O que tem nas costas? Tem um casco. Mano, olha na barriga do Lomba, irmão. Não, não, não. Nossa, que fusão. Cabeçudo, tu vai ver. Mano, na moral, galera, a arminha é forte. Olha lá quem tá lá em cima. É, sente, sente. Vem. Vai na busca, rapaziada. Agora eu vou irritar o Boquinha, mano. Vou irritar o Boquinha. O Boquinha tá lá em cima. Olha lá, olha lá. Mano, vai lá, vai lá, vai lá. Com licença, mano. Eu vou na busca, mano. Eu vou na busca ali do Boca. Na moral. Pega o Boca. Pega o Boca. Pega o Boca. Mano, na moral. Mano, olha que arma. Que isso, mano. Tá chegando lá, velho. Mano, na moral. Que arminha. A melhor arma de 2023 é essa aqui, rapaziada. De verdade. O melhor brinquedo que eu já vi na minha vida, mano. Ô, os caras. Tá tudo assustado comigo lá dentro, ó. Os caras tá em choque, mano. Vai embora aqui. Mano, na moral. Vamos esperar o recente da rapaziada pra mim chegar. E acabar com todo mundo irritar geral, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já passou um tempo. A gente saiu. Fez um monte de vídeo. E agora, ó, ó. Eles devem ter até esquecido que eu tava irritando eles com a nossa arminha de Orbs. Então, mano, vamos continuar agora. Acabando com todo mundo, filho. Mano. Mano. Eu caí com o Teco, mano. O Teco caiu. Ô, Teco. Passa, Teco. Ó, ó, Teco. Passa, Teco. Mano, o Teco apareceu de novo na mira. Galera, ó. Tá todo mundo aqui, mano. Todo mundo. Mano, olha o tanto de gente que tem ali. Na moral. Mano, eu podia muito bem agora sair fuzilando todo mundo, mano. Mas não vou. Vou ficar quietinho aqui, ó. Quietinho na minha. Rapaziada, na hora que o Léo parar de gravar, eu vou sentar o sarrafo em todo mundo, mano. Em todo mundo, rapaziada. Na moral. Eu vou descer o sarrafo, irmão. Mano, eu vou começar, velho. Rapaziada, eu vou atirar no coronado, no Léo e todo mundo, mano. Em todo mundo. Manda a gente vir pra aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, mano. Vou começar, mano. Eu tava só esperando o Léo. Eu tava só esperando o Léo. Eu tava só esperando o Léo. Eu tava só esperando o Léo terminar o vídeo, mano. Vai! 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 Mano, olha o boto. Mano, eu vou irritar todos os moleques com a minha Orbis nova, mano. Todo mundo, fi. Mano, eu vou por aqui, ó. Eu vou por aqui. Rapaziada, na moral. Agora já era, fi. Agora já era. Agora já era, mano. Olha isso. Mano, tinha que eu estar com um bagulho muito louco ali. Que isso, velho? Mano. Mano, não sei o que tá acontecendo, mas olha isso aqui, mano. No meio que eu tava irritando os moleques. É isso que é bom na casa, mano. Do nada. Uma piscina de gelo, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Tiago do céu! Mano, que loucura. Rapaziada, a galera já terminou ali o vídeo da piscina. Então eu dei uma respeitada, só que agora eu não quero nem saber, mano. Vamos ver quem tá aqui. Ó o Renan ali, ó. Ó o Renan, ó. Ó o Renan. Ó o Renan ali. Ó o Renan ali. Ó o cara da piscina. Ó o cara da piscina. Irmão, os caras estão dentro da piscina. Pra onde vocês vão correr? O Tiago apareceu. Sai fora. Sai fora. Não, não, não. Sai fora. Piscina! 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 Cadê você aí? Eu vou irritar. Eu vou dar só na bunda, Renan. Vai, Renan. Vai tomar. Vai tomar. Mano. Mano, eu vou atirar em todo mundo, mano. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Thiagão. Vai pra lá, Thiago. Vai pra lá. Mano. Mano. Vai embora. Nossa, tem uma galerinha aí. Olha, tem uma galera vindo aqui. Vou correr pro quarto. Eu corri pro quarto, rapaziada. Vou correr. Não vou ficar aqui nem a pau. Rapaziada, na moral. E eu vazei Olha os seus otários Mano, acabou, rapaziada Acabou a bolinha das nossas orbs Então, se você curtiu esse vídeo, mano Não esquece, compartilha pra geral Se inscreve no canal, que é muito importante Já já a gente chega no rumo de 5 milhões de inscritos Então é isso, valeu, falou, beijando o coração e fui